Ocorrências policiais, oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga, 98753 8760, Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MD Sat, Instalação e Manutenção de Antenas, 98422 7409 e Fábrica de Sorvete Nevasca, na Glicínia 253, Bom Jardim Ipatinga. Depois de denúncias, militares foram empenhados para averiguação de disparos de arma de fogo em via pública. De acordo com os informantes, dois homens armados efetuaram disparos de arma de fogo no Ipaneminha, zona rural da Ipatinga. Os PMs estavam a caminho quando os denunciados desconfiaram e tentaram fugir em uma caminhonete, porém, eles foram alcançados e abordados no bairro Limoeiro. No carro, além dos denunciados de 50 e 43, se encontravam duas mulheres e uma criança. Durante as buscas, os militares localizaram o revólver calibre .22 com três cartuchos intactos dentro de uma bolsa feminina. O veículo foi liberado e os dois homens encaminhados ao plantão da Polícia Civil para as providências. Em uma operação de rotina na BR-116, a Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão significativa no município de Manhoaçu. Os oficiais abordaram o veículo Fiat de touro de cor preta. Durante a inspeção, a equipe da polícia notou discrepâncias nos elementos identificadores do veículo, o que levou a uma investigação mais aprofundada. A análise detalhada revelou que o carro estava com a placa, que consta como furtada em Belo Horizonte. Os ocupantes do carro, um casal composto por uma brasileira e um francês, afirmaram que pagaram R$ 19 mil pelo automóvel e estavam em processo de negociação para quitar o valor restante. Com base nas evidências coletadas, a Polícia Rodoviária Federal suspeitou que o caso era de receptação. Os indivíduos foram detidos e encaminhados para a delegacia de polícia de Manhoaçu para as providências da Polícia Civil. A apreensão destaca a importância das operações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal contra o crime de receptação de veículos roubados ou furtados. Durante uma operação da Polícia Rodoviária na BR-458, quilômetro 140, próximo ao bairro Porto Seguro Caratinga, o motorista foi abordado e, de acordo com o sargento Alance, após passar pelo teste com o etilômetro, ficou constatado que o condutor estava sob efeito de álcool. Durante a operação, a gente, no foco principalmente na questão de embriagueza volante, que tem vitimado várias pessoas no trânsito, o combate à circulação de condutores embriagados, a gente estava fazendo abordagens da rodovia e, durante a abordagem desse condutor, a gente notou sinais de embriagueza, que são principalmente o hábito etílico, a gente notou um forte odor de álcool proveniente desse condutor e, após abordagem, a decisão do teste do etilômetro, constatou o crime de embriagueza volante. Ele é residente da cidade de Patim, estava retornando à zona rural, nas proximidades aqui, tinha ingerido bebida alcoólica e estava retornando. Esse condutor relatou que bebeu dois copos de vinho, tinha acabado de beber. Contudo, essa questão do teor alcoólico que está no organismo do indivíduo ali, vai variar muito, principalmente a questão da compressão física dele, do tempo que ele bebeu, se ele ingeriu algum alimento. Então, a pessoa pode achar que ela não tem mais álcool no organismo ali, mas pode ter um teor, nem que seja baixo, mas pode estar presente. Deu entrada no Instituto Médico Legal de Ipatinga, no final da tarde de ontem, o corpo de um homem, ainda não identificado, o qual foi encontrado morto no bairro Canaã, em Ipatinga. De acordo com o boletim policial, populares localizaram a vítima debaixo de um caminhão estacionado na rua Daniel. Ele estava sem camisa e tem no braço uma tatu de um peixe. Ainda conforme testemunhas, antes de morrer, o homem estava em surto, gritando e se batendo, dizendo que alguém o perseguia. O SAMU compareceu ao local, atestando o óbito. A perícia da Polícia Civil também compareceu, realizando os trabalhos pertinentes, e determinou a remoção do corpo do desconhecido para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária, empenhada para denúncia anônima que o indivíduo suspeito conduzia pela BR-458 uma motocicleta, sinais visíveis de placa adulterada. A guarnição comandada pelo Sargento Silas Adonai, foi conferir a denúncia. O Copom recebeu informações de um terceiro que deslocaram pela BR-458 um autor que estava conduzindo o veículo com a metade da placa tampada. Ali as letras estavam com fita isolante. Aí é um momento que equipes, equipes do 14º Batalhão, equipe de policiamento rodoviário, deslocaram na tentativa de abordar esse condutor autor. Devido ali, ele poderia estar na prática de algum crime ou tentar se esquivar de fiscalização. Aí, diante dos fatos, nós logramos êxito na abordagem dele ali na BR-458, próximo à entrada que vai para a companhia da 12ª, onde logramos êxito ali verdadeiramente que o condutor autor havia colocado fita isolante tampando as três letras da placa. A princípio, nós abordamos achando que ele estaria se desviando da fiscalização ou querendo cometer algum tipo de crime para não ser pego, ou assaltar uma pessoa ou cometer algum crime mais pesado, um crime de homicídio, uma coisa, e tentar se esquivar. Mas, em parlamentação com ele lá, ele relatou que era para passar nos radars em alta velocidade e não ser identificado. Agora, ele vai responder pela adulteração do veículo ali que o crime é de 4 a 8 anos, é pesado, entendeu? Ele poderia estar aí, né, livre, rodando com a sua motocicleta, que não tem impedimento nenhum e a carteira dele também não tem impedimento, mas dizer que é da turma do grau que ele estava fazendo isso aí para sair mesmo da fiscalização. Após três anos à frente do 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga, o Tenente-Coronel André Pedrosa do Rosário anunciou a sua saída do comando da unidade. O comandante assumirá uma nova missão à frente do 1º Batalhão de Polícia Militar em Belo Horizonte. É uma mudança extraordinária, normalmente nessa época do ano não ocorrem mudanças assim, mas por conta de uma necessidade que surge lá na capital, no 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, responsável pela região central de BH. Então, por conta dessa mudança que ocorreu lá, ou seja, o atual comandante está sendo promovido, assumirá uma nova função, e por conta também de todo o impacto que aquele batalhão traz para o Estado, então é necessário que um novo comandante assuma de imediato. Eu recebi essa honrosa missão, com esse misto de aperto no coração, por estar saindo daqui, da unidade que eu gosto tanto, de uma comunidade tão boa, de uma tropa excepcional, mas a gente recebe essa missão como um bom soldado, e a gente vai cumpri-la da melhor forma possível lá na capital mineira. Então, estou na região, na 12ª região, sediado em Patinga, desde 2001, nunca saí aqui da região, e servi, né, por muito tempo no 14º Batalhão, tive um bom tempo também no Tático Móvel, do 14º, por quatro anos fui chefe de curso, do curso de formação de soldados também, lá no 14º. Posteriormente, aí eu assumi algumas áreas de inteligência, seja a inteligência do 14º Batalhão, já como capitão, o Gaeco, da 12ª região em Patinga, e cheguei a comandar uma unidade, ainda como major, em João Molevade, posterior a esse comando em João Molevade, eu retornei para a região, para ser chefe da inteligência da região, e depois disso eu vim aqui para assumir o batalhão em 2021, completei agora, no mês de janeiro, três anos à frente dessa honrosa unidade. Nos próximos meses, o major Maciel estará à frente do comando do batalhão, até a designação de um novo comandante. Familiares de Samuel Santos, 33 anos, morto na noite de sábado, na Rua 8, no Nova Esperança, em Patinga, ainda estão sem saber o motivo, que o familiar foi executado. Conforme foi informado, pela reportagem da Rádio Vanguarda, um homem não identificado, usando blusa, com estampa do cantor Bob Marley, entrou pelos fundos do quintal, da casa do Beco 4. O cão latiu, ele sacou o revólver e o matou com um disparo de arma de fogo na cabeça, em seguida invadiu o barraco onde estava o Samuel e o matou com disparos de arma de fogo. Três rapazes de 18 anos foram abordados no interior de um barraco na Rua 5. Eles foram conduzidos até a delegacia de plantão como participação no homicídio. Foram apreendidas 21 pedras de craque e uma porção de maconha. Eles negaram qualquer envolvimento no crime. Um dos familiares de Samuel procurou a nossa reportagem para pedir justiça. Meu nome é Fabrício, sou primo. No momento, a gente está querendo justiça, a gente não sabe o que aconteceu, o que ocorreu, só ficamos sabendo a notícia. Mataram o nosso cachorro com um tiro na nuca e nós não sabemos quem é. Ele não tinha briga com ninguém, até então que a gente sabe da família e até o momento a gente não sabe que ele estava trabalhando na área da usina e nós não sabemos até agora. Samuel tem 33 anos, aí nós estamos querendo justiça, nós da família e que a justiça seja feita. Ninguém lá onde ele foi ceifado, ninguém fala, ninguém sabe, ninguém viu, aí estamos aguardando a justiça. Dois tiros no Samuel e um no cachorro. Como eu falei, lá ninguém sabe, ninguém viu, e é assim. E vamos esperar a justiça, que justiça seja feita. E atenção, 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 Casa de Carnes, Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento, Casa de Carnes, Barra Alegre, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou Pix, pagamento, só dinheiro ou Pix, Casa de Carnes, Barra Alegre, Francisco Rodrigues, 21 Barra Alegre, Barra Alegre e Patinga, Zap Carnes, 319-8753-8760. Bateria para veículo de todas as marcas, Gildomar Baterias, as melhores condições para você pagar, Gildomar Baterias, o teleentrega mais rápido, Gildomar Baterias, Plantão 24 Horas, Gildomar Baterias, Gildomar Baterias, Plantão 24 Horas, Disque Baterias, 3821-8870, 3821-8870, JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção, a MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica, antena para recepção de TV, parabólica digital é com a MDSAT, TV por assinatura Sky, Portão Eletrônico e Interfone, MDSAT, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço, WhatsApp, 3824-6294, 3824-6294, precisando de antena parabólica digital, 3824-6294, MDSAT, WhatsApp, 3824-6294, 3824-6294, MDSAT.